Olá! Quer saber o que é notícia na UFSM? A gente mostra pra você toda semana aqui no TVC. A UFSM venceu o Prêmio Mérito Institucional do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Os ganhadores do 16º Prêmio, destaque na Iniciação Científica e Tecnológica, foram anunciados no dia 27 de maio. Como ganhadora na categoria Mérito Institucional, a UFSM recebe troféu e 10 bolsas adicionais do PIBIC ou PIBIT. Quem traz mais informações pra gente é o repórter Estevam Limana. Estevam, começamos o mês com boas notícias e uma premiação que reflete a qualidade e a importância das pesquisas realizadas pela UFSM, não é mesmo? Sim, Anaquia, a notícia é boa e foi recebida com muita alegria pela comunidade acadêmica. O Prêmio Mérito Institucional é concedido a instituições com maior índice de egressos titulados na pós-graduação em cursos reconhecidos pela CAPES. Ao todo, a premiação recebeu 573 inscrições de 193 instituições, sendo 145 universidades e 48 institutos de pesquisa. A inscrição para o prêmio foi feita através do envio de relatórios finais de bolsistas PIBIC e PIBIT relativos às bolsas do período de agosto de 2017 a julho de 2018. A entrega da premiação será realizada durante a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, que acontecerá na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, dia 21 a 27 de julho de 2019. Obrigada, Estevam. Já imaginou estar na universidade e encontrar alguém vestida de noiva, com buquê e tudo? No dia 22 de maio, o curso técnico de paisagismo promoveu a primeira Expo Flor, edição Noivas. E o resultado você confere agora. Quando se planeja um casamento, é preciso pensar em todos os detalhes. Convidados, salão, música. E a maioria das noivas gosta mesmo é disso aqui. Seja para o próprio buquê, para os arranjos de mesa ou para as lembrancinhas, este é um elemento que não pode faltar. E pensando nisso, o curso de paisagismo da UFSM promoveu o Expo Flor, edição Noivas. Os alunos estão fazendo pela primeira vez essa disciplina de arte floral. Foi feita uma reformulação no curso em que a gente inseriu a parte da floricultura. Então, esse mês, que é o mês de maio, e é o mês das noivas, eles têm na emenda da disciplina buquês de noivas. Então, a gente quis conciliar o mês de maio das noivas com os buquês para fazer essa exposição dos trabalhos deles. Durante o evento, realizado no dia 22 de maio, a floricultura Floresce se transformou em um salão de festas pronto para receber um casamento. Foram três espaços organizados e decorados pelos acadêmicos para expor os estudos em ornamentação e floricultura pesquisados em sala de aula. Desde a parte da limpeza das hastes, como fazer a imersão da espuma floral, a parte também de como tu montar um arranjo, porque tem vários modelos de arranjo, então elas ensinam muito bem isso. E a parte de buquês também. A importância desse evento está justamente para os alunos verem como que ocorre, de fato, a organização de um evento, sentirem na prática como que é a movimentação de uma organização. Além disso, é uma oportunidade também deles estarem expondo esses trabalhos que eles fizeram, que são os buquês de noivas e os arranjos florais decorativos, para valorizar o trabalho deles. A abertura da exposição contou com o pronunciamento de autoridades da universidade e representantes do curso. Também estiveram presentes patrocinadores do evento e a comunidade. Ao todo, foram 200 participantes. O nosso curso é muito voltado também para os eventos da universidade, fazendo, por exemplo, a ornamentação de todo o Descubra. E nós decidimos também fazer, aqui dentro do colégio, eventos que façam com que os nossos alunos consigam praticar tanto o paisagismo quanto a floricultura e, nesse momento, a arte floral. Lindo, muito bonito, bem diferente, diferente de tudo aquilo que a gente está acostumado a ver. A gente está acostumado com aquelas coisas mais clássicas, diferente. E como em qualquer casamento, a chegada da noiva foi o momento mais esperado da tarde. Neste caso, não apenas uma, mas seis. As acadêmicas do curso toparam o desafio de dar vida às noivas e desfilaram com exemplos de buquês desenvolvidos em aula pelos colegas. Nós tivemos a criatividade de compor os arranjos para mesas de casamento dos noivos, para o arranjo da mesa de docinhos, de convidados, os buquês das noivas, que é a maior atração num casamento, né? O meu buquê, o meu vestido, é do casamento durante o dia, ao ar livre. Então, o meu buquê é de flores do campo. Nós usamos crisântemos, gipsofila e verdes para compor. Cada noiva teve seu intuito, seu foco num tema e a gente chegou a essa conclusão. Daí, quando nós fomos experimentar o vestido, foi aí que cada uma se adequou, que se achou melhor. Meu nome é Luana Bordinhon e eu estou vestida clássica, com buquê braçada, composto por aspargo e lírios. Meu nome é Mariana Paz, eu sou aluna do curso técnico de paisagismo e eu estou no terceiro semestre. O meu estilo de noiva é o clássico. Aqui eu tenho um buquê que é tendência desse ano, 2019. Ele é um buquê feito com cala, essa daqui, boca de leão e essa aqui é aspargo vassourinha. Meu nome é Natana de Arruda. O meu buquê é um buquê cascata, que ele tem mais como objetivo dar uma alongada no vestido, com uma noiva mais baixa, pode usar ele. Esse meu buquê, ele tem lisiantos, gipsofila e também aspargo. Meu nome é Cássia Beckerbock e o meu estilo de buquê é um pouco mais clássico. Ele é arredondado, com rosas, austroemérias e vassourinha. Bruno Stefanello Pigatto, o meu buquê é bolinha, estilo clássico, com rosas, champanhe e aspargo. Nenhum pedido de casamento aconteceu na Expoflor, mas a decoração proposta pelo curso cumpriu seu objetivo. E dá vontade de casar? Dá. Ela dá. Sim, muita. Que legal, hein? E além de uma grande experiência para os alunos, os arranjos e a decoração da feira também estavam lindos. Quem sabe até inspirou alguém a organizar uma futura festa. Nos dias 27 e 28 de maio, o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Educação e Infância do Centro de Educação da UFSM promoveu o primeiro seminário em Educação e Infância, junto com o 15º Encontro Estadual do Fórum Gaúcho de Educação Infantil. O evento promoveu a discussão, socialização e produção de conhecimentos sobre os processos de avaliação nas instituições de educação infantil, além de aprofundar conhecimentos sobre documentação, gestão e coordenação pedagógica nos contextos de educação na infância. O evento aconteceu no Colégio Marista Santa Maria e reuniu professores da cidade e pesquisadores da área da educação. No dia 29 de maio, a UFSM sediou o 21º Dia de Campo da Fruticultura e o 15º Treinamento da Produção de Morango, com palestra e atividades práticas sobre o cultivo da fruta. O evento reuniu produtores e profissionais que trabalham com a produção no morango e é uma realização do Núcleo de Fruticultura do Colégio Politécnico, em parceria com a Emateria RS. O campus da UFSM de Palmeira das Missões participou de várias atividades realizadas durante o 34º Carijo da Canção Gaúcha, que aconteceu de 23 a 26 de maio. O evento é um festival de música nativista realizado anualmente na cidade. E a UFSM participou da feira apresentando projetos de extensão e também lançou o aplicativo C7-Nepéa, Mercado Agropecuário. Vamos conferir na reportagem da Assessoria de Comunicação do campus Palmeira das Missões. O campus da UFSM de Palmeira das Missões participou de 23 a 26 de maio da 18ª edição da MIP, Mostra da Indústria, Agroindústria e Artesanato de Palmeira. A feira reúne expositores de vários segmentos durante a realização do Carijo da Canção Gaúcha, festival de música nativista realizado todos os anos no município. Os visitantes que foram até o estande da instituição puderam conhecer um pouco mais das ações de extensão e demais atividades realizadas nos cursos de graduação e pós-graduação do campus. Durante todos os dias do evento, acadêmicos, docentes e técnicos estiveram presentes no estande da instituição para tirar as principais dúvidas dos visitantes em relação à universidade. Também no estande foi disponibilizado um espaço para a comunidade acadêmica e o público em geral responder a pergunta, por que você é UFSM? A iniciativa faz parte da campanha Sou UFSM, que visa valorizar e mostrar a importância da universidade pública para a sociedade. E agora você confere no TVC as oportunidades e a agenda dos próximos eventos que acontecem no campus da UFSM. Olha só, já estamos em junho, na metade do ano, e esse mês chega com diversos eventos para a comunidade acadêmica da UFSM. A gente começa falando da quarta semana acadêmica do técnico em meio ambiente do Colégio Politécnico. O tema deste ano é proteção ambiental e produção de alimentos. A programação será realizada das 19h até as 22h30, entre os dias 13 e 5 de junho, no Amfiteatro do Colégio Politécnico. Na próxima terça, dia 4 de junho, tem a reunião Santa Maria Normativas do Leite, em cooperação com a Superintendência Federal da Agricultura do Rio Grande do Sul. O objetivo é apresentar as principais mudanças de produção e armazenagem do leite cru após as novas instruções normativas. A abertura está marcada para as 13h e as inscrições são gratuitas. A reunião ocorre no auditório do Colégio Politécnico. Já no dia 6 de junho, o Departamento de Arquivo Geral da UFSM promove o simpósio Patrimônio Cultural e Patrimônio Documental no Salão Emembuí, que fica no segundo andar da reitoria. A programação contempla apresentações culturais, palestras, gincanas e caminhadas na exposição Memória na Pista. O evento é a atividade da terceira Semana Nacional de Arquivos, que acontece em todo o Brasil. E vai rolar a oficina de mapeamento tecnológico com a administração do professor Sérgio Luiz Han. Os participantes vão poder conhecer como as tecnologias são indexadas e classificadas no portal Questel Orbit, que auxilia na análise de informações de patentes em mais de 90 países com recursos avançados. A oficina acontece no Laboratório de Informática do Prédio 14, das 2h às 5h da tarde. Na agenda cultural da UFSM, para você já deixar a data reservada, a Orquestra Sinfônica de Santa Maria se apresenta todo mês no Centro de Convenções. Em junho, será no dia 27. Esses, então, são alguns destaques da programação de junho. Se você ficou com alguma dúvida ou quer saber mais, acesse o site que vai aparecer aqui no lado. E a gente encerra o TVC de hoje falando sobre arte, cultura e aniversário. O Centro de Convenções da UFSM completou dois anos no dia 29 de maio. O espaço ampliou as possibilidades de acesso à arte e à cultura em Santa Maria e trouxe novas perspectivas para os artistas, produtores, culturais e também para o público. O local é um dos maiores e mais modernos teatros do Estado e já abrigou uma intensa programação artística, científica e cultural. Foi palco de grandes debates, seminários, palestras, formaturas e apresentações culturais, reunindo um público de mais de 45 mil pessoas, nos 69 eventos já realizados. E o TVC vai ficando por aqui. Você acompanha as notícias da UFSM nas redes sociais da TV Campus e também no canal 15 da NET. Nosso encontro é na próxima semana. Até lá! Legenda Adriana Zanotto